Olá, boa tarde, veja logo mais um VimTV Notícias desta segunda-feira. Morre mais uma criança da tragédia em Janaúba, autor do nove crianças e a professora que ajudou no resgate dos alunos e o autor do crime. E ainda você vai saber um pouco mais da rodada do Brasileirão com a participação do comentarista esportivo Rubem Ribeiro. E mais, conheça um pouco mais sobre um projeto social que é desenvolvido pela escola pública em Montes Claros. É às seis da tarde, eu espero você.